Onde que o Brasil Deixem bem-vindos ao nosso chão de cantar Mas tem só um beijo, meu ódio, brincar Um dia eu dei, parado e piquei Já imaginei, nós dois E o Mochê? Hoje eu tô em casa, viu? A sociedade Estou sendo sincero, não pode acreditar Mas achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra correr, não pode acreditar Mas você, quem tá feliz em cachoeira Joga o ar e diz Tá sempre lindo Tá por infinito Como você quer um casal Tá por infinito Tá sempre lindo Essa vida é meu corpo Deus abençoe do mundo Obrigado por carinho Vocês, quem tá feliz? Joga a bocinha pra cima Vem em casa com a boa Vem em casa com a boa Vem em casa com a boa Só 이거를 분들이 no mundo Não estou a olhar, não estou a estar aqui, não estou a passar O seu lado é o meu lugar, estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca, a pressão acerta pra poder amar Mas você apareceu em cachoeira ou em cima, diz o que, diz o que Amor em quinto, pra sempre te amar Amor em quinto, como ser garoto ou casado Amor em quinto, pra sempre te amar Amor em quinto Amor em quinto, pra sempre te amar Amor em quinto, pra sempre te amar Amor em quinto, mas tô fazendo barulho Mais amor minha gente, obrigado, desejar pra todos vocês um feliz ano novo Muita paz, muita saúde, muito amor estamos aqui super felizes Principalmente eu, por estar cantando em casa, perto dos meus amigos, minha família Que Deus abençoe todo mundo, obrigado, obrigado Cachoeira Minha banda tá aqui, o Lá Maior, meu maestro Nani Amaro Pra gente cantar essa canção, pra ficar bonito assim, ó